Música Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje eu vou responder algumas dúvidas que vocês postaram nos comentários, nos vídeos sobre tinturas, pós, perfumes. Alguns comentários eu respondi e aí outras pessoas acabaram fazendo as mesmas perguntas em outros comentários. Para não ficar respondendo todos e para todo mundo aqui poder ver, eu vou gravar um vídeo respondendo as dúvidas mais frequentes de vocês. Então, o que a maioria das pessoas perguntaram, boa parte dos comentários em todos os vídeos foi sobre onde encontrar essências. Essências você encontra em lojinhas do I-99. Dependendo do supermercado, você encontra no supermercado. E em lojas online, lojas esotéricas, lojas de artesanato, é muito fácil você encontrar essências. É só você dar uma pesquisadinha no Google por comprar essências online que você encontra. Outra coisa que o pessoal não encontrou foi o álcool de cereais, que você também encontra online e pode encontrar em mercados municipais, flora. Eu comprei o álcool de cereais em uma flora no mercado público de Porto Alegre. Então, no supermercado você não encontra, mas até em algumas lojas onde compra materiais para confecção de bolo, essas coisas assim, não é muito difícil encontrar o álcool de cereais. Pode ser usado o álcool normal, esses que a gente encontra na parte de limpeza do supermercado ou na farmácia, para confeccionar as tinturas e os perfumes. Bom, se for a tintura para uso externo somente, sim. Se for para uso interno, não. Nos perfumes, eu recomendei o álcool de cereais porque ele é muito usado na indústria cosmética e tem menos chances de reação alérgica. Em todo caso, eu recomendei para a maioria das pessoas que me perguntaram se podia usar o álcool normal, que borrifassem o perfume apenas no ambiente, que não usassem no corpo. Mesmo assim, se você não encontrou outro tipo de álcool e quer usar o álcool normal no seu corpo, teste numa pequena área antes de usar em outras partes, nas pernas, nas braças ou mesmo no pescoço. Coloque um pouquinho no seu pulso e deixe algumas horas para ver se vai dar alguma reação alérgica. Mas, de um modo geral, eu acho melhor usar só no ambiente mesmo. Onde encontrar ervas secas? Você também encontra no 1,99. No supermercado, na parte de temperos, você encontra lecrim, louro, sálvia. Tem bastante variedade para você comprar ervas secas no supermercado. Em feiras, em muitas feiras você vai encontrar ervas secas, algumas em ramo, outras em pacote. Eu comprei na feira orgânica de Porto Alegre, que tem todos os sábados pela manhã na Redenção. Posso diluir pós-mágicos, tinturas e óleos de infusão no meu banho mágico? Sim, você pode. Mas, assim como o uso do álcool comum para a confecção das tinturas e dos perfumes, eu recomendo você fazer um teste em uma pequena área do seu banho mesmo, com essa tintura ou com o pó mágico, antes de colocar no seu corpo todo. Tintura é a mesma coisa que elixir? Não. A confecção do elixir é totalmente diferente. O elixir passa por um processo de fervura, é uma poção aquecida e é adocicada. A tintura não leva açúcar e ela não vai ao fogo. O elixir também pode ser consumido imediatamente após ser confeccionado. Eu esqueci de fazer o elixir na sequência para vocês, deveria estar ali junto com os pós, os perfumes, as tinturas. Porque tem pessoal que é bastante curioso a respeito do elixir e ele é muito fácil de fazer. Eu tenho algumas técnicas um tanto diferentes que eu vou mostrar para vocês, assim que possível eu gravo um vídeo ensinando a fazer elixir, tá? Mas a princípio, elixir não é tintura. Lisa, recomendo uma loja para comprar tal coisa? Recomendo uma loja para comprar álcool? Recomendo uma loja para comprar essência? Recomendo uma loja para produtos esotéricos? Gente, eu não recomendo loja alguma online, tá? Porque eu não compro com frequência em lojas online. Eu costumo comprar em lojas físicas. O pessoal que me perguntou, que disse em box, Ah, eu moro em Porto Alegre, me indica loja tal. Que você compra artigos esotéricos em box, eu respondo para quem quiser. Onde eu compro pedras, onde eu compro ervas secas. Mas lojas online, como eu não compro, eu não tenho como passar para vocês porque eu não tenho experiência de compras nesse lugar. Então corre o risco de eu indicar uma loja aleatória que eu não conheço e você acabar comprando e não receber o produto ou ter algum tipo de problema. Então para evitar qualquer tipo de confusão, eu não recomendo lojas online para ninguém. Lojas físicas que eventualmente eu compro alguma coisa, se você me perguntar em box, eu respondo. Lisa, eu não encontrei tal coisa para comprar online. Não encontrei o álcool, não encontrei a essência. Você poderia comprar e me enviar ou revender para mim? Eu também não faço esse serviço, tá gente? Eu não revendo esse tipo de produto e não vou comprar e mandar para vocês. Vocês encontram online. Coloque entre aspas o produto que você quer comprar. Olhos essenciais, comprar online. Você vai encontrar uma gama de lugares que você pode escolher, procurar avaliação de compradores. Na internet você encontra. E fora esses comentários de vocês, eu tenho umas dicas extras que eu esqueci de falar. em todas as confecções, de todos os banhos, ou tintura, ou perfume, algumas pessoas ficaram com dúvidas a respeito da fase da lua. Todos, de um modo geral, para amor, para dinheiro, você confecciona na lua nova, ou na lua crescente, ou na lua cheia. Se você quer fazer algo para banimento, para limpeza, faça na lua minguante. Ah, eu estou com uma necessidade muito urgente, e eu estou no início da lua minguante, eu não quero esperar até a próxima fase da lua. Então, você precisa, por exemplo, de um banho de amor. E você está numa lua minguante. Ao invés de você fazer um banho para atrair amor, você faz um banho para banir a solidão. Tenta dar uma jogadinha ali com as suas necessidades, com a sua invocação, como você vai encantar o banho, o perfume ou a tintura. Tudo depende da forma como você coloca as coisas. E, por último, o que eu sempre digo em todos os vídeos. Sempre siga a sua intuição. Como eu disse nos banhos, mas isso vale para tudo. Sempre siga a sua intuição na hora de usar determinadas ervas. Se o cheiro não é agradável para você, não use. Se você acha que não vai combinar tal coisa, que você já teve uma experiência com determinada erva e não foi bacana para você, você não precisa seguir um formulário que é especificamente aquilo e não tem como alterar. Geralmente, você tem como dar uma jogada e substituir uma determinada erva por outra com a mesma energia. Você encontra algumas ervas que tem ali descrito, a influência mágica, a regência. Algumas plantas você encontra na internet, algumas tabelinhas. E se você não encontrou até o momento, eu peço um pouquinho de paciência para vocês para eu postar um vídeo no início de 2017, porque este ano eu encerrei as gravações de vídeos até janeiro de 2017. não terão vídeos novos para o canal. Nunca se esqueça de testar em uma pequena área do seu corpo antes de usar qualquer coisa. Isso vale para pós, para tinturas, para perfumes, até mesmo o banho. Se o banho tiver alguma erva que você, em outra ocasião, usou, colocou no seu corpo, passou de alguma forma e não teve uma reação muito bacana, faz um teste antes para ver se não vai te dar alguma reação alérgica, vai te fazer algum mal. Eu acho que basicamente é isso que ficou faltando, digamos assim, porque o pessoal começou a comentar demais muitas perguntas a respeito, principalmente de onde comprar as coisas, porque tem gente que mora em cidades que é super difícil para encontrar e sim, você encontra na internet, tem muita loja online que vende esses produtos, é só você pesquisar, tá? Demora um pouquinho para chegar, mas vale a pena esperar. Do contrário, você pode fazer as suas ervas secas, no caso de comprar ervas secas. Pega as ervas frescas e deixe amarradinho no sol até que ela seque totalmente. Algumas pessoas aceleram esse processo colocando no forno. Tem algumas técnicas na internet para fazer isso, tem que colocar papel na toalha, tem que fazer algumas coisinhas para o papel absorver a umidade, mas tem método sim para você secar a planta para ser mais rápido para você poder usar. E quanto ao álcool de cereais, para muitas coisas ele pode ser substituído, não precisa ser especificamente o álcool de cereais. Nas tinturas, eu dei outras opções como a vodka, o rum, o gin, o conhaque e o mesmo vale para o perfume. Você pode usar vodka se você não encontrar o álcool de cereais. Eu acredito que tem menos chance de dar uma reação alérgica do que aquele álcool que você usa para limpar a sua casa. E mesmo assim, se você usar cachaça, vodka, qualquer coisa assim, teste em uma área do seu corpo, no pulso de preferência, que é uma área que tem uma pele bem fininha, coloca ali um pouquinho e deixa algumas horas para testar, para ver se não vai dar alguma reação alérgica. Nos vemos então no início de 2017. Eu desejo para vocês um excelente final de ano, boas festas para todos, que vocês consigam fazer seus rituais de final de ano. Teve gente aí comentando que vai ser difícil, que vai estar tumultuado, mas você consegue reservar um tempinho, nem que seja para oferecer um pouquinho da sua ceia de Natal ou de Ano Novo para os deuses ou para a sua entidade que você tem mais contato, mais afinidade. Pensamento positivo é sempre muito importante na virada do ano, pense em coisas boas, porque o que você faz ali nos primeiros sete dias do ano gera uma energia boa que se propaga pelo ano todo. Pode ser superstição, mas eu sigo essa regra e sempre deu muito certo para mim, então fica a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!